O Hugo Souza já batido e o escanteio chega. Olha o levantamento, o toque! Cano! Gol! Do Fluminense! É de Herman Cano! Ele tem o faro do gol! Ele tá lá pra fazer isso! O artilheiro não perdoa! Desvia pro fundo do gol! Eram jogados nove minutos no estádio do Maracanã! Cano! 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 Bota lá dentro! O argentino artilheiro não perdoa! O Fluminense abre o placar no Maraca! Um para o Flusão! Quase armar o Flamengo fora da área. Agora abriu um bom passe na linha de fundo. Mateuzinho tem liberdade, girou pro meio. A bola vai sobrar, batida pro gol! Andréas! Gol! Do Flamengo! É de Andréas Pereira! Uma pancada! Toda jogada rubro-negro, Mengão! Trabalhou pelo lado direito o Everton Ribeiro. Ele fez a ligação pro Mateuzinho. A bola acabou espigada e o Andréas Pereira encheu o pé pra mandar pro fundo no gol. O Mengão vai pra cima, o Mengão empata! Andréas Pereira! É gol rubro-negro, é gol do Mengão! Um para o Flamengo! Um para o Fluminense! E o Mengão e a nação! Comemora o empate, Léo Fontes! Que pancada do Andréas Pereira, hein? Que jogaça! Pro Gabigol! Girou! Andréas Pereira dentro da área, livre! Ele bateu pro Gabigol! Gol! 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 Do Flamengo! É de Gabriel Barbosa, o Gabigol! 11 minutos do segundo tempo no estádio do Maracanã! Andréas Pereira começou a jogada, fez a tabela, recebeu na frente e deu um tapa pro Gabigol! Botar no fundo da rede, a bola passou! A bola passou toda a linha! É gol do Flamengo no Maraca! A nação comemora como nunca! Virada rubro-negra no Maracanã! Dois para o Flamengo! Um para o Fluminense! E o Mengão! Vira o jogo!